A terceira parte da série aborda agora as ações na área da educação. O destaque são as melhorias realizadas nas unidades de ensino. Tivemos, por exemplo, duas creches que foram praticamente reconstruídas. Foi uma reforma, mas que quando se começou, viu-se que o próprio anseio da comunidade, da PP, queriam outras situações e quase que foram construídas duas creches novas, em texto alto e em texto rega. E também todas as escolas, praticamente todas, receberam investimentos na parte da infraestrutura. A escola no Imi Schroeder, que nós tivemos a construção de salas de aula, reforma do telhado. Isso, as próprias salas de aulas, em razão do ensino bilingüe, que foi implantado ano passado e que foi tão bem aceito na comunidade. E talvez uma outra conquista muito importante que temos que destacar, que são as lousas digitais que foram adquiridas esse ano e que estão sendo instaladas. E no início do ano que vem, todas as escolas, do quarto ano até o nono ano, todas as salas terão a lousa digital. Que é a tecnologia sendo utilizada para que nós possamos melhorar ainda mais a educação de Pomerode, que já ocupa posições de destaque. Também é o fechamento da quadra da escola do Ribeirão Areia, do Caxias. Você esqueceu. Exatamente. São muitas obras mesmo, Gladys. E a própria questão de que estamos concluindo, uma vez que a empresa teve que refazer alguns trabalhos, na Amadeu da Luz e na Curbrandes, que também aqui já, quando foram construídas, não foram feitas com fechamento das paredes e que estava sendo esperado. Gladys destacou ainda o projeto Escola da Inteligência. Que foi implantado em 2017, teve excelentes resultados e que a partir do ano que vem o município estará implantando em todas as escolas do sexto ao nono ano. Eu acho que isso é um grande diferencial. O município de Pomerode, não são todos os municípios que conseguem fazer isso. Um projeto deste nível implantado em toda a rede municipal de ensino. Parabéns, educação é um grande projeto. Com certeza, é um grande diferencial na educação.